Oi gente, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo e como vocês já devem saber, quem é essa? É a Luluca! Ela vai ser o que vai abrir todos os vídeos aqui no meu canal. Melhor deixar assim mesmo. Então, porque vocês já devem saber, né? Acho que o tema de 2021 é Luluca! Então, bora lá! Então, gente, bora lá! Então vem comigo, fecha os olhos, vem, vamos sonhar! Então vem comigo, fecha os olhos, vem, vamos sonhar! Tudo pode acontecer, é só fechar os olhos e vai... Mil sonhos, tudo ao mesmo tempo vai viver. Sonhar que tá em outro lugar, fazer tudo que imaginar, cair dentro de uma outra história. Então vem comigo, fecha os olhos, vem, vamos sonhar! Sonhar... 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 Sonhar a vida inteira... Sonhar, sonhar, sonhar... 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 Então vem comigo, feche os olhos Vem, vamos sonhar Então, gente, comentem aqui nos comentários Se você gosta da Luluca Mas se você, se os comentários não estão ativados Vai lá e posta lá no meu Instagram Que o meu Instagram, meu Instagram é Luca Gomes Cai E comente na minha última foto Última ou primeira foto Se tiver, se for a primeira foto Vão lá que eu vou postar Mas bastante coisa Mas eu ainda não posto Porque eu consegui só baixar ontem Então Tchau Comentem lá se vocês gostam da Luluca ou não Mas então se você também gosta E quer fazer aqui pelo Youtube Dá um like Então tchau Mas se você não gosta Não comenta E não dá like Então tchau 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 Tchau